Música Aqui na direita Todo o talento de Jorge no ataque, Jonathan de novo De pé canhoto, boa bola Dentro da grande área, olha o cruzamento nos braços do goleiro Eric Mais uma vez vem pro Bahia Olha o toque de cabeça Na esquerda, boa bola dentro da grande área, olha a batida Gol Do Bahia João Pedro Jogador caro Camisa número 11 Marca o primeiro do tricolor baiano Aos 10 minutos Esse daí é o Luan Levanta a bola perigosa, Jorge de primeira Consegue fazer o toque O Botafogo recuperou a posse de bola Na entrada da hora, olha o chute pra fora Melhores momentos dos jogos E claro, torça pelo seu time na palma da mão Olha o erro na saída do Botafogo Vem aí o Bahia Patrick meteu, boa bola Abraão tá sozinho Cruzou a bola pra grande área Alexiel Gol Do Bahia Alexiel Jogador caro A gente já tinha dito Olho nele Que ele é artilheiro Faz o terceiro gol dele no campeonato brasileiro Dois mil e vinte Desce todo pro ataque E aí é muito perigoso o contra-ataque do Bahia Vem aí Botafogo Fubá Faz o lançamento Boa bola Olha o gol do Botafogo A batida Gol Do Botafogo Gil Wagner É frio Calculista Na cara do goleiro Eric Que manda pro fundo do gol Cruza a bola pro meio da grande área De cabeça mais uma vez Afasta a defesa do Botafogo E puxa o contra-ataque do fogão Que tá desenhado Smith abre na direita Boa bola Tem velocidade Jonathan do lado da grande área Vejo a passagem do Gil Wagner Jonathan leva no fundo Bate Espalma o goleiro Eric O toque é feito A zaga do Bahia Chega pra retomar Vem aí o Bahia Lançamento por trás da zaga Boa bola Lá vem Alexiel Do lado da grande área Vejo o Abraão Dentro da grande área Passando o passe É pra ele Abraão Dominou de calcanhar Devolveu Alexiel Bateu Gol Do Bahia Alexiel De novo Gil Wagner aqui pela esquerda Vai penetrando Tá passando Paulinho Gil Wagner puxou pra direita Bateu Gol Do Botafogo Um golaço do Botafogo Na frente de novo o Botafogo Corre atrás ali o número 17 do fogão Lá vem José Ajeitou Bateu Gol Gol Do Botafogo Gol Bahia autorizado Escanteio na entrada da área Fubá bateu Pra fora Bola passa à esquerda Tiro de meta pro Bahia